Oi mães, oi família, ser mãe com yoga. Hoje eu vim trazer um... É mais um vídeo de encorajamento, mas como se fosse motivacional. Hoje vim trazer um recado para vocês mamães que estão passando por uma fase difícil. Por exemplo, como eu passei sendo mãe de UTI neonatal. Vim falar para vocês não perderem a esperança. Mãe de UTI neonatal é muito difícil a nossa rotina. Porque tem que tirar leite, tem que ver se vai ter o leite na mama. É muito delicado. Ninguém sabe o que a gente passa, só nós mesmos. Não perca a esperança. É muito difícil essa fase de mãe de UTI neonatal. Eu fui mãe por 26 dias, meu filho ficou na UTI. Graças a Deus ele saiu, saiu muito bem. Todo dia era uma luta. É claro que a gente se abala, mas a gente tem que confiar muito em Deus. Ter esperança que vai dar tudo certo. E se cuidar para estar forte lá e passar a nossa força para o nosso filho. Você mãe de UTI, a gente tem que acreditar e se cuidar. O importante, principalmente se cuidar. Principalmente mãe de UTI neonatal que precisa estar se alimentando para ter o leitinho. Eu comia as comidas do hospital. Eu ficava o dia todo no hospital. Deus sempre me dava condições de eu ir todos os dias no hospital. Mesmo eu achando que eu não teria condições, do nada surgia uma maneira de eu ir até o hospital em outra cidade. Então, foi mesmo... Deus nunca me desamparou e nunca me deixou. Nunca deixou a desejar. Sempre estava lá me amparando. E não foi um pesar. Foi muito... Fiquei 26 dias no hospital. E chegava 8 horas da manhã. Saia às vezes 10 horas da noite. E nunca foi uma luta ficar dentro do hospital. Sempre foi muito leve. Isso porque Deus estava sempre lá me amparando. Eu sempre estava entregando na mão dele e confiando. Então, não perca a esperança. As pessoas dizem muita coisa, coisas que não sabem. Mas você continue a sua luta. Se entregue. Muitas vezes a gente não sabe porque está passando isso no momento. Mas que Deus deixe acontecer aqui. Ele permite que aconteça algumas coisas na nossa vida. Para a gente aprender. E talvez a gente não aprenda agora. Não caia a ficha agora. Mas futuramente a gente vai saber o porquê. Eu descobri com o José que eu aprendi a amar sem esperar nada em troca. Porque todo dia que eu estava indo, ele nunca dava sinal que ia sair. Ele sempre estava do mesmo jeito. Não era uma criança que mostrava muita evolução. Mas mesmo assim, eu me entregava para ele. Eu me entregava de coração. Sem esperar nada em troca. Porque ele não me dava nada em troca. Então, eu confiei. E entrando nisso, eu vejo que com o José eu aprendi a dar meu amor. A me dedicar sem esperar nada em troca. E isso eu levo para a minha vida. E com todas as outras pessoas. Com toda essa minha rotina de me dedicar. E eu vejo que é um propósito, um chamado de Deus. Eu sempre fui assim. Sempre fiz pelo outro. Sempre fui muito amiga. Então, eu levo isso para a minha vida. Sem esperar nada em troca. E sempre de bom coração. Então, não perca a fé. Não perca a esperança. Continue na sua força. Entregue nas mãos de Deus. Às vezes, não é Deus que traz a doença. Mas, Ele permite para a gente aprender. E muitas vezes, a vida é assim. É sobre aprendizado. É na luta. Mas, Deus está sempre nos amparando. Espero que você tenha gostado do recadinho. Não desista. Vai na fé. E a gente não nasceu para nós. A gente nasceu para Deus. Então, só entrega que você se tornará mais forte com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos.